Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de Axé da mesma rede. Estamos hoje aqui no Ileu Mouliossum para o lançamento do nosso guia Mulheres de Axé mobilizadas contra a violência doméstica e familiar. Estamos dando continuidade com esse guia a um projeto que iniciamos com a SPM em 2008. A partir daí não paramos mais. Vimos a necessidade de continuar o trabalho e nos envolvermos enquanto Mulheres de Axé. A importância de um evento como esse no dia de hoje, às vez no Dia Internacional da Mulher, e queria falar desde já a todos os representantes da mesa que vêm depois dessa nossa composição aqui, é o seguinte. É muito importante que nós tenhamos o apoio para dar continuidade ao trabalho que nós estamos realizando. Na pastas vocês vão receber, na bolsa que vocês receberam, que essa é mais do que uma imagem, isso aqui é um compromisso. Tem uma publicação, que é a publicação que nós estamos lançando no dia de hoje, que é o debate que nós levamos para outras casas aqui no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, Fortaleza, Londrina e Porto Alegre, desse trabalho, desse debate, dessa roda de conversa sobre as políticas de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Falar sobre esse projeto de Mulheres de Axé contra a violência doméstica é muito emocionante para mim, porque a comunidade terreiro é o lugar do cuidar, é o lugar do cuidar, é o espaço onde você encontra acolhimento sempre. E as mulheres nunca tiveram espaço em lugar nenhum que fossem bem acolhidas. As delegacias de polícia sempre colocaram os crimes contra as mulheres como culpa das próprias mulheres. Na sociedade brasileira, os grupos que verificam ou fiscalizam a necessidade das pessoas sempre penalizaram a mulher-mãe solteira, sempre penalizaram as crianças de rua em função, não da falta de atendimento governamental, mas pelo abandono de suas mães. As mulheres sempre foram responsáveis por tudo, inclusive na vida familiar, quando os filhos tem êxito é o orgulho do pai, quando eles são problemas são os filhos da mãe. E aí a gente vê como desde o princípio na organização societária de base africana, a comunidade que acolhe todas as crianças com a visão da família extensiva africana, possibilita esse cuidar de todos para todos. Uma coisa também que me chama atenção e reforça mais uma vez, é o papel da mulher nas comunidades terreiras, nas comunidades de axé, de que estão sendo criadas muitas hoje, com lideranças masculinas, que eles não esqueçam nunca do papel fundamental que uma mulher terá sempre numa comunidade de axé. E essas mulheres, né, elas são herdeiras de saberes e fazeres da tradição. Elas são a memória viva dos repassos de ensinamentos e conhecimentos, né, de geração em geração, seja o conhecimento através das histórias, da lendas, de acontecimento ou experiências de vida. Elas são arquivos vivos da tradição. Elas sabem que a palavra tem o poder de realização e é assim que a gente aprende no terreiro, né. A gente não fala a palavra à toa. A palavra tem o poder de realização, né. E elas, inclusive, utilizam esse poder de palavras nas negociações. Exemplo disso, nós temos uma embeata de manjar que sabe utilizar bem essa palavra em todas as negociações que ela faz, né. Elas também reconhecem a importância do corpo e aí a importância também desse tema violência, né, e dos cuidados com o corpo do tratamento das doenças de desequilíbrio, mas também as intervenções de situações conflitantes. A violência é uma situação conflitante, porque mexe com a família, mexe com os filhos, mexe com a mulher, mexe com a sociedade, mexe com o próprio terreiro. O que a gente faz hoje é o que elas, não é, faziam antes e é uma coisa que trazer uma coisa ancestral mesmo, é algo de tradição, algo que está, é atávico, está na nossa veia, né. A gente pode estar fazendo por causa do nosso momento hoje, de outras formas, por causa das realidades de hoje, as realidades de hoje, mas o caminho vem de lá, o caminho vem de lá, de lá, né. De lá de trás, de África, chegado aqui, né, reconstruído, né, reestruturado e naquele tempo delas e no tempo de hoje. Então, eu vejo que não, 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 tem um elo, tem uma ligação, é uma corrente e que a gente tem que estar plantando bem, desenvolvendo bem, né, o que a gente tem que fazer hoje, pra deixar esse legado, porque outras farão. Então, não é à toa que as comunidades terreiro cuidam das mulheres e fazem com que elas se citam poderosas, e não é à toa que nós temos figuras importantes na nossa história ligadas à comunidade terreiro. Hoje, a gente tem uma mãe Beata de Manjá, uma mãe meninazinha da Uxum, como tivemos menininha do Gantuar, como temos uma Estela, que são mulheres fortes e que se destacam na sociedade brasileira, não apenas pelo fato de serem religiosas de cultura de base africana, mas pelas suas propostas de trabalho, pelas suas convicções, pelo que elas oferecem à comunidade como um todo. porque o sucesso das mulheres na vida brasileira está muito ligado à clamor, à beleza, à sofisticação. Agora, o prestígio das mulheres de Axé na sociedade brasileira se ligam à obra literária como Conceição Evaristo, a defesa de uma identidade religiosa como uma Estela de Oxóssi, a defesa da natureza como Mãe Beata de Manjá lidando com as águas, a defesa da nossa própria dignidade como todas as mulheres negras dos movimentos, como Vânia Santana Vilma Nascimento, Lúcia Xavier, vem fazendo e apoiando as outras mulheres negras no sentido de se verem como mulheres e de se manterem como mulheres e de serem fortes como mulheres e não imitando a posição dos homens. Então, esse projeto me deixa muito orgulhosa das comunidades de Axé porque é num momento como esse, onde as pessoas se preocupam exclusivamente com os problemas econômicos, a comunidade de Mãe Meninazinha da Oxum se preocupa com as pessoas, com a vida, com a melhoria de relacionamento e de condição da sociedade brasileira. Eu sou Marilena Matos, estou dirigente espiritual da Casa de Cláudia, a Morada da Fé, uma casa humanista situada aqui no centro de São João de Meriti, e estou também presidente do Muda, Movimento Umbanda do Amanhã. É com muita alegria que estamos juntos neste evento em que falamos sobre a posição da mulher, que é fundamental em todos os nossos trabalhos espirituais e materiais. A Casa de Cláudia, como esta casa, tem a sua assistência social, ajuda a 50 famílias, faz limpezas em cachoeiras para o nosso meio ambiente. Enfim, trabalhamos por um mundo melhor, trabalhamos para a qualidade e pela qualidade. E quando a gente pode participar numa casa co-irmã, numa casa de candomblé, que faz esse mesmo trabalho que nós, a nossa força aumenta. Ficamos mais fortes, ficamos mais unidos, porque religião é isso. Não importa qual o caminho que estamos seguindo, importa o ponto que vamos chegar. E com certeza chegaremos juntos a um mundo melhor, a um mundo de paz, a um mundo de fé, a um mundo de igualdade. Toda a nossa finalidade é essa, é chegarmos a um mundo de igualdade. que todas as mulheres possam ser respeitadas, que todas as mulheres possam seguir seu rumo, seu passo, trabalhando como sempre trabalha, colocando em prática os seus ideais e ajudando as outras mulheres a colocar em prática os ideais dela. Esse evento é de suma importância, essa intolerância nós temos que combater, seja intolerância racial, seja intolerância religiosa, seja intolerância social, qualquer tipo de intolerância tem que ser combatida. E quando a gente pode participar de um evento como este, aqui nesta casa tão bonita, aqui nesta casa tão séria, aqui nesta casa tão honesta, a gente cria mais força para seguir adiante nesse trabalho tão bonito. Que Oxalá nos abençoe, que todos os orixás possam estar conosco e que possamos continuar juntos nesse trabalho social e espiritual. Esse evento nas vésperas do dia da mulher e pensando mulheres negras, mulheres de axé, é fundamental no sentido de que elas estão tendo um protagonismo nessa luta com várias iniciativas na área da saúde, na área do ensino, da educação, então a gente está apoiando e aprendendo, essa que é a verdade. Acredito que daqui aumentar as nossas solidariedade, aumentar as nossas redes de mútuo apoio, governo e sociedade civil e no caso aqui a casa e todas as pessoas que estão aqui nesse evento. Eu agradeço hoje estar aqui e ao mesmo tempo pontuo para esse dia das mulheres imaginar o desafio colocado como na área da própria política, onde negros e negras são 51% nesse país e apenas 5% estão representados e eu estou contando homens e mulheres negras representados nas câmaras municipais, estaduais e federais. Eu acredito que no início desse milênio que nós ainda estamos, o enfrentamento da intolerância religiosa, o enfrentamento da pobreza, são temas que diz respeito sinceramente a essas mulheres e diz respeito a todos nós. Música Música Estamos aqui no ateliê Obirinho Odara. Esse ateliê, ele começou a funcionar a partir do Ponto de Cultura, um projeto do governo federal do MINC junto com a Secretaria de Estado de Cultura. É um projeto para a geração de renda. É aqui no Obirinho Odara que Mãe Meninazinha preserva a tradição, divulga e valoriza a cultura afro-brasileira, com cursos voltados para a inclusão social, geração de renda e desenvolvimento cultural. E assim a gente consegue respeitar a diversidade e continua lutando pela igualdade de direitos. Geralmente os projetos feitos aqui no Ileu Moli Oxum, comandado por Mãe Meninazinha de Oxum, sempre com coisas voltadas para a nossa tradição dos orixás. Aqui se faz artesanato afro, aqui se faz os adês, que são peças usadas pelos nossos orixás. Tudo é feito dentro do Ileu Moli Oxum. Nada é comprado fora, porque é uma forma também de a gente estar mantendo a nossa tradição. Nossas vestimentas, nossas batas, nossos alacás, nossos panos de prato pintados, enfim. Aqui se faz pintura à mão livre, pintura em tela, bijuteria, várias peças, todas elas voltadas para a nossa tradição. É essa preocupação, aliás, essa é a grande preocupação de Mãe Meninazinha de Oxum, que vem lutando por isso desde comunidade solidária, que na época tiramos alguns adolescentes em situação de risco social das ruas, onde aqui ficavam o dia inteiro aprendendo uma profissão. E daí para cá, em 1997, 98, não paramos mais. Vimos a importância de estar com esses projetos, muitas pessoas carentes, muitas mulheres violentadas também, que dependiam de seus maridos para sobreviver, para sustentar filhos, hoje não. Com o que aprenderam aqui, já estão gerando renda. E essa é a importância do terreiro Ileu Moli Oxum, Casa de Mãe Meninazinha de Oxum, de portas abertas para a sua comunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto